Eu não queria te dizer Sou uma menina ou mulher Que não se pode ver Porque, oh, oh Assume o que você quer Eu penso que nós somos tão jovens 5, 4, 3, 2, 1 Com seus beijos só pra mim E só pra mim Com seus beijos só pra mim E só pra mim Com isso, eu tenho nada a ver Tudo o que você não quer Eu tenho a chance de perder Quando chegou Eu juro, eu não imaginei Eu vou te ver o meu coração só E o que eu queria agora Te dizer Não é o mais O mais Seu corpo é o nosso bem E não vai Com seus beijos só pra mim Com os beijos só pra mim